Quem vê de longe pode achar meio estranho. Um varal com roupa estendida no meio da avenida. Mas quando a gente chega mais perto, entende tudo. É um varal solidário. Não tinha visto ainda não. Estou até... Porque eu moro aqui na avenida, eu moro ali. Adorei isso aqui, eu acho importante. Primeira vez que eu vejo. Eu conheço a geladeira solidária, né? Conheço as casinhas de cachorro em Curitiba Solidária, que são colocadas em pontos específicos, mas roupa é a primeira vez. O que o senhor achou? Bem legal, gostei. No varal tem roupa de adulto, de criança, sandália, tênis, tudo gratuito. Fruto de doação. Funciona da seguinte forma. Quem tem, põe no varal. Quem não tem, tira do varal. Sabe aquela sua roupa que está em casa, você já não usa mais, já não serve mais, já faz tempo que está lá. Você pode pegar essa roupa e trazer aqui para o varal. Tem muita roupa de criança, que já não serve mais. A gente sabe que roupa de criança logo já não serve. Você pode trazer aqui para o varal e deixar para alguém que realmente precisa. Alguém pode passar por aqui, ver a roupa e levar para casa. Um ato simples e que gera solidariedade. A ideia do varal foi da família da Vitória. A mulherada se reuniu para uma boa causa. Um ato bom e que não vai fazer falta para a gente. Porque é uma roupa que, como assim, já foi, está lá guardada, moquecada lá dentro do guarda-roupa, então não tem como a gente usar de novo assim. São três pontos em Goiânia que tem o varal solidário. Em frente ao Hugo, no setor Pedro Ludovico, na Praça Cívica e em frente ao Hospital das Clínicas, no setor universitário. Tem muitas roupas que não me servem, devem servir para outra pessoa, assim como muitas pessoas têm também nas suas casas e podem doar. As doações também podem ser feitas diretamente para a família da Vitória. O objetivo do varal, além de ajudar quem precisa, é estimular as pessoas a participarem de projetos sociais. Afinal, ideia boa tem que ser copiada. Que vocês não estiverem usando, pode trazer crianças também. Tem muitas crianças na rua aqui. A gente pensa que não tem, mas tem muita criança. Então, se você tiver roupinha de criança, sapatinho, tênis, que o caldo frio fica muito gelado o pé, pode trazer e colocar aqui também que todo mundo vai usar.